Cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos e usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Refletir sobre o tempo e a vida é um exercício diário. Ajuda a avaliar as escolhas e experiências do passado e a planejar o futuro que você tanto deseja e espera. Mas um dia nos é oferecido e com ele a oportunidade de sermos pessoas melhores, pessoas dignas da bondade de Deus. Vamos fazer com que os nossos atos sejam reflexo da palavra de Deus. Vamos propagar o amor, a caridade, a alegria, a esperança e a dádiva de estarmos vivos. Agradecer por tudo que Deus nos dá e saiba que não há dificuldade nenhuma que não possa ser vencida quando temos Deus no coração e no controle de nossas vidas. Que Deus abençoe você hoje e sempre. Que Deus derrame bênçãos e medidas em sua vida de paz, amor, alegria, felicidade, saúde, prosperidade e muita abundância. Eu me chamo Lais Contreiras e essa é a minha mensagem para você. Que Deus abençoe você hoje e sempre.